Sabemos que os deuses gregos são conhecidos pelas histórias de amor, pelas traições, as fofocas, as vinganças, as intrigas. Conhecidos pelas tretas, mais até do que pelas histórias de guerra. No caso dos deuses nórdicos, acho que é o contrário. Todos nós conhecemos os atos de bravura do Thor. Todos nós sabemos sobre o terrível Ragnarok que vai se abater sobre os deuses. Mas quando se trata da vida pessoal dos deuses, a gente não sabe tanta coisa assim. E isso direto da fonte, afinal de contas, boa parte do que a gente sabe hoje sobre os deuses nórdicos vieram de grandes épicos. E não há espaço para coisas cotidianas da vida deles, né? Felizmente, algumas coisas chegaram sim até nós e a gente pode compensar o que faltou com a imaginação. Então, eu me coloquei nesse desafio. Tentar fazer um vídeo desses de amores, na mesma pegada que eu faço com os deuses gregos, só que com o Loki. Será que dá pra fazer? Vamos ver. Uma coisa que eu preciso dizer sobre o Loki é que ele, muito provavelmente, é a figura mais popular da mitologia nórdica hoje. Mais até do que o Thor, ou o Jim. E isso é uma coisa que se reflete na popularidade das versões mais modernas do deus trapaceiro. Pra mim, esse sucesso todo se deve a alguns fatores. Mas principalmente porque ele é um personagem mitológico cheio de camadas. Um personagem complexo, difícil de entender. Às vezes está ali para ajudar os deuses, às vezes para atrapalhar os deuses. Pode ser tanto a solução, quanto a causa de problemas. Ele carrega essa dualidade dentro de si, que é uma coisa muito interessante. E essa dualidade aparece até na origem de Loki, no seu papel entre os deuses. Porque, embora seja tratado nominalmente como membro dos deuses de Exir, ele ocupa uma posição ambivalente, única, entre deuses e gigantes. E isso muito por conta dos pais dele. O gigante Farbalt, que é, sem dúvidas, um gigante. E Laufey, a mãe dele, que pode tanto ser uma giganta, quanto uma deusa. O resultado é o deus trapaceiro, meio gigante, meio divino. E todas as histórias de amor, que eu vou contar aqui, também evidenciam esse lado ambíguo dele. Geralmente, nesses vídeos dos amores, eu começo pela esposa. Mas, no caso de Loki, a esposa tem que ser a última. E vocês vão entender porquê, quando chegar a hora. Então, a gente começa com outro relacionamento muito importante na vida de Loki. Aliás, certamente o mais importante. Porque foi dessa relação que nasceram os filhos mais famosos de Loki. O lobo gigante Fenrir, a deusa do submundo Hel, e também a serpente de Midgard, Jomungandr. Todos os três, cada um com suas características especiais, são filhos de Loki com uma gigante, Angbrolda. Cujo nome pode ser traduzido como aquela que traz tristeza ou arrependimento. Ela é mencionada como companheira de Loki e mãe de monstros. Havia uma gigante chamada Angbrolda na Terra dos Gigantes. Com ela, Loki teve três filhos. O primeiro era o lobo Fenrir, a segunda, a serpente de Midgard. E a terceira, sua filha, com o nome de Hel. E quando os deuses perceberam que esses três irmãos estavam sendo criados na Terra dos Gigantes, os deuses traçaram profecias, afirmando que desses irmãos, grandes travessuras e desastres surgiriam para eles. Então, todos sentiram que o mal era esperado deles, para começar por causa da natureza de sua mãe, mas ainda pior, por causa de seu pai. E isso é basicamente tudo que a gente sabe sobre essa figura. Mas vamos olhar o trecho com mais atenção. Ele dá a entender que ela não era uma pessoa muito agradável. Pelo contrário, os deuses ficaram receosos do nascimento dessas três crianças. Definitivamente, eu não acho que essa seja a palavra mais apropriada aqui. Enfim, assim que souberam quem era a mãe delas, né? Então, o mais provável é que o Loki tenha se envolvido com alguém parecido com ele. O que faz sentido. O segundo caso de amor é surpreendentemente grego. Tem intriga, tem mentiras, tem gente transformada em cavalo, tem relações duvidosas e tem também um nascimento bizarro. É a história dele com Svadifá. Simplesmente um cavalo que fez parte de uma artimanha de Loki que terminou ruim para ele. Porque eu não acho que ele estava esperando ficar grávido de um cavalo. É dito que essa história narra os primórdios de Asgard. Quando os deuses ainda estavam moldando o mundo conhecido como Midgard e erguendo as grandiosas estruturas de Valhalla. Nesses dias, um construtor desconhecido se ofereceu para erguer uma muralha inexpugnável para os deuses. Capaz de proteger Asgard de qualquer invasor. Mas o preço pedido pelo construtor era alto. Ele queria Freya, a esposa de Odin. E também queria o Sol e a Lua como pagamento pelo seu trabalho. Os deuses, obviamente intrigados pela proposta e desconfiados das intenções do construtor, acabaram concordando com os termos. Mas impuseram condições severas, praticamente impossíveis. Incluindo o prazo de uma única estação para concluir a obra. Se terminasse depois disso, não ganhava nada. Ao que o construtor aceitou, desde que pudesse contar com a ajuda do seu garanhão. Foi então que o Loki, sempre ardiloso, sempre astuto, viu ali uma oportunidade de interferir. Sob influência dele, os deuses permitiram que o construtor contasse com a ajuda do cavalão. Pensando que isso atrasaria o trabalho, em vez de ajudar. Só que não. O garanhão se mostrou duas vezes mais forte do que o próprio construtor, avançando rapidamente na construção da muralha. Daí, conforme o prazo final se aproximava e o construtor estava prestes a cumprir o comprometido, os deuses perceberam o tamanho do problema que se meteram. Tipo assim, ferrou demais. Eles então se reuniram e concordaram por unanimidade que o Loki era o culpado de tudo aquilo. Então decidiram que ele teria que resolver o problema que ele próprio causou, ou enfrentaria consequências severas. Com medo dessas empresárias, o Loki prometeu bolar um plano infalível para frustrar o construtor, custe o que custasse. Na noite anterior ao término do prazo, o Loki se transformou em uma égua deslumbrante e cruzou o caminho do garanhão. E ele, seduzido pelo animal, que era na verdade Loki disfarçado, rompeu as suas amarras e perseguiu a égua desenfreadamente até a floresta, abandonando o construtor e o trabalho quase concluído. E quando o garanhão percebeu que tipo de cavalo era, ficou frenético e rasgou o equipamento e correu em direção à égua. E ela foi para a floresta e o construtor atrás deles, tentando pegar o garanhão. E esses cavalos correram por todos os lados à noite, e o trabalho de construção foi adiado para aquela noite. No dia seguinte, não foi feita tanta construção como antes. Quer dizer, com o golpe final de Loki, os deuses conseguiram evitar o pagamento prometido ao construtor. E quem mais se ferrou nessa história foi o próprio Loki, como diz o trecho. Mas Loki teve tais relações com Svadfari, que um pouco mais tarde ele deu à luz um potro. Era cinza e tinha oito pernas, e este é o melhor cavalo entre deuses e homens. O último dos amores de Loki que eu quero trazer aqui para vocês é a esposa dele, Sigyn. E eu disse que deixaria ela por último, porque toda a participação dela nos mitos nórdicos se resume ao papel que ela teve no castigo de Loki. Que acontece ali no finalzinho, já um pouco antes do Ragnarok. E olha, embora a gente não saiba muita coisa sobre esse relacionamento em si, sobre como começou, ou qual exatamente era a relação entre eles. O fato é que essa mulher, que era na verdade uma deusa, amava demais o Loki. Vocês lembram o que o Loki fez com Baldur, né? Como ele tramou a sua morte, como finalmente foi punido pelos deuses, depois de tentar fugir deles. Quando tudo isso aconteceu, ele já era casado e já tinha dois filhos com Sigyn, o Narfi e o Nari. Acontece que todos os quatro, a família toda foi punida pelos crimes de Loki. E os deuses pegaram pesado nessa punição. O Narfi foi transformado em lobo e matou o Nari. Já começa assim o castigo. Depois o Loki ainda foi amarrado com as entranhas do filho. Então Skadi pegou uma cobra bem venenosa e prendeu o bicho bem em cima do rosto de Loki, com as presas à vista. Quer dizer então que o veneno da cobra pingava de tempos em tempos. E daí coube a Sigyn a difícil tarefa de poupar o Loki daquela dor. Quer dizer então que ela ficou ali, do lado dele, segurando uma bacia sob o veneno para proteger o maridão. O veneno pingava e caía direto na bacia. Acontece que uma hora ou outra a bacia ia ficar cheia. E nesses momentos ela tinha que esvaziá-la. E aí não tinha jeito, o veneno pingava no Loki. E o negócio doía. Sente só. Enquanto isso, o veneno caía de forma incontrolável sobre a face do gigante. Então ele se contorceu com tanta violência que toda a terra tremiu. Esses tremores de dor agonizante ao seu castigo, agora são chamados de terremotos. Eu sinceramente não sei qual parte do castigo foi pior. Um virou lobo e matou o irmão. O outro morreu. O Loki ficou preso ali, bem no estilo Prometeu. E a mulher ganhou um trabalho digno de Sísifo. Com certeza, os deuses estavam inspirados na hora de punir o velho e bom Loki. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like e aproveita também para se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Lembrando que se você assinar o clube de membros, você ganha acesso a vídeos exclusivos. E se assinar o nível olimpiano, o seu nome aparece aqui no final de cada vídeo. Por enquanto eu fico por aqui. Um abraço e até a próxima.